Uma igreja no alto aqui da colina, foi bem difícil chegar aqui. Um altar aí na frente, muito mato aqui dentro, olha a vista, aqui de cima da casa. Aqui tem uma espécie de quarto, um chão de madeira, que ainda é de trácula, madeira, né? E a base de baixo na casa. Olá turma, canal Drone Potiguar na área pessoal. Hoje a gente vai contar a história aqui de uma pessoa muito importante, aqui de décadas atrás, que era o rei da Xelita, o Raul Capitão. Ok pessoal, uma pessoa que teve muito sucesso, ele ganhou muito dinheiro aqui, chegou a... dava entrevista, sentava e saca de dinheiro, por aí você tira. E também teve duas mil pessoas trabalhando na sua empresa, lá na fazenda, onde extraiu o minério, né? Então a gente vai contar essa história pra vocês aqui, vamos ver o que a gente vai descobrir por lá. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu tô indo pegar a nossa amiga Carla aqui, a fotógrafa profissional. Vai fazer belas imagens lá e vamos ver o que a gente vai descobrir. Valeu turma, vamos nessa que a viagem é longa, são mais de 100 quilômetros. E eu acho que vocês vão gostar aí sentado no sofá, apreciando mais uma história aqui, Potiguar. A gente tem que valorizar o que é aqui da nossa terra, né? Eu não sou Potiguar, mas me considero já. Vamos nessa pessoal, vamos juntos. E aí Carla? Tudo bom? Tranquilo? Tranquilíssimo. Vamos nessa? Vamos nessa, nova aventura. Nova aventura. Para o Potiguar. É isso aí, vamos lá ver a história do rei da Xelita, né? Exatamente, conhecer aquela região. Conhecer, descobrir o que tem por lá e vamos ver aí a história toda dele pelo caminho. Ok, vamos ver se a gente acha uma Xelita pra gente. É, quem sabe a gente acha um pedaço de Xelita, né? É, é caro, né? Vai dar bom dinheiro. É, alguma real a gente consegue, né? Com certeza. Vamos nessa. Aí turma, primeiro pit stop aqui do caminho, em Cachoeira do Sapo. Vamos comer alguma coisa aqui. Que a gente tem que forrar também a barriga, né? Afinal, um dia inteiro aqui pra fazer o vídeo, mas tem que comer alguma coisa. Estão servidos, ó? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. É isso aí pessoal, chegamos então aqui na região onde fica localizada a mina Bonfim, né? Olha aí pessoal, essa região toda aqui era explorada antigamente para o nosso amigo Raul Capitão. Então turma, essa história começa com a história dele, né? Raul Pereira da Silva, que iniciou a vida como empregado em uma fazenda e passou lá 18 anos. Então o início da vida dele não foi fácil e adquiriu depois a fazenda Bonfim e vivia lá como agricultor. Essa região toda aqui pessoal, que a gente está falando, né? A região riquíssima no minério xelita, né? E foi aí que ele descobriu um belo dia, encontrou uma pedra diferente, né? A xelita. E veio para Natal saber se tinha valor essa pedra e viu que tinha um valor altíssimo, né? Aqui a gente vai sobrevoando, pessoal. A gente está chegando aqui na região da mina, né? Onde até pouco tempo atrás estava sendo explorado aí por uma mineradora, Nossa Senhora do Bom Fim. Inclusive teve até aqui a governadora do estado reinaugurando essa mina, né? E assinaram também aí um protocolo de interesse a desenvolver estudos de viabilidade e implantação de um polo metalúrgico, né? Mas a empresa foi embora, como a gente teve aí, pessoal. A gente passou na porta aí, como vocês viram, logo no início do vídeo. E soubemos que já está aí entre 3 a 4 anos desativado, hein? Mas parece que continua arrendando essas terras aqui que pertencem à família do Raul Capitão, né? Então, é triste, né? Porque a gente achou que essa mina, com certeza, ia ter um futuro bem promissor, né? E em poucos anos parou aí a produção, a atividade dela. E hoje é o que a gente está vendo aí, né? A mina é desativada. E é triste, porque parece que estava gerando 140 empregos diretos e 600 indiretos. E muita gente acabou ficando desempregada com a indo embora da empresa, né? E a coisa é bem interessante, porque é uma região que tem muito minério, né? Eu acredito que deva ter ainda muitos anos de exploração aqui. E encontra aí hoje, nessa situação. Então, pessoal, o Raul Capitão, além da riqueza, né? Que ele teve durante esse período, né? De ascensão. Ele adquiriu aí muitos imóveis, muitos bens, né? Que muitas terras foram compradas por eles, né? Até uma fazenda aí de 11 mil hectares. Aqui dessa região. E dizia-se que ele poderia ir de Santomé a Lages, andando só em terras dele. Pra você ver ali a quantidade de terras que ele possuía, né? Dá pra ver alguma coisa redonda aqui embaixo? Eu não sei o que seria isso. Dá pra ver também ali do lado direito, que tem muita coisa que foi desmontada ou retirada. Não sei. Parece que realmente foi totalmente desativada, né? Então, pessoal, naquela época, extraía-se uma quantidade muito grande aqui, dessa mina. Cerca de 45 toneladas de xerita por semana saiam aqui dessa região. Então, você imagina o quanto de dinheiro isso aí não gerava, né? E também trabalhou aqui no ápice da exploração. Cerca de 2 mil homens, né? 2 mil empregados. Realmente muita gente trabalhando aqui, extraindo o minério xelita, né? A xerita, pessoal, é um minério curioso, porque dela você acaba extraindo o tugstênio, né? E isso aí é usado na indústria armamentícia, né? É usado também em filamentos de lâmpada, né? Usado no bico da caneta que a gente usa. Enfim, é usado pra muita coisa a xerita, né? Por isso que é um minério tão valioso e tão explorado, né? Foi muito explorado naquela época também da Segunda Guerra, né? Lá pro lado de Currais Novos, onde tem a mina Brejuí, a mina tão conhecida aqui do estado. Então, pessoal, essa é a situação hoje aqui da mina Bonfim, né? Olha aí, muita coisa ali parece que realmente foi retirada. E não há ninguém, você vê que não há circulação de carro, moto, nada, caminhão, totalmente parado. Já há um bom tempo, né? Então, pessoal, a circulação de dinheiro era tão grande que até o banco da época, o Bander, né? Acabou abrindo uma agência devido à grande movimentação de dinheiro que tinha naquela época, né? Aqui na região de Lages. E essa mina movimentou muito, né? O município de Lages financeiramente, né? Olha a foto dele aí, pessoal. Em cima de um cavalo, caminhando naquela época. E essa outra imagem dele aí, acho que fumando um cigarro. Ele também, na fazenda dele lá, que ele adquiriu de 11 mil hectares, plantava algodão. Ele também criava gado, né? Só que também houve a praga do bicudo aí na década de 80. Que prejudicou muito aí a plantação dele, né? E também, ao longo da sua vida, ele adquiriu muitos imóveis, né? Como eu já falei, carros, bens. Então, assim, gastou muito dinheiro, né? Praticamente o dinheiro todo que ele ganhava, ele praticamente gastava, né? E teve um problema sério. Que foi a morte de uma pessoa que... Ele acabou atirando aí nessa pessoa, né? Foi condenado e foi preso. Infelizmente, isso aconteceu. Devido a um problema amoroso. E... Assim, acabou que o império do Raul... Infelizmente, houve um declínio. Praticamente já um fim, né? Com isso aí. E assim, acabou... Dando um ponto final nessa riqueza tão grande Que ele teve em mãos, né? E aqui, pessoal, a gente tá indo numa direção... Já voou aqui por cima da mina. Tá indo na direção aqui de uma igreja Que eu acredito Tenha sido construída naquela época. Ou no século XIX, não sei. A gente teve aí perto. A gente conseguiu chegar até lá com o carro, né? Teve uma dificuldade muito grande pra chegar lá. E puderam conhecer essa igrejinha que tinha aqui no alto Próximo aqui à mina Bonfim, né? E vocês vão poder ver aí Essa igrejinha bem curiosa E hoje tá totalmente abandonada, né? Uma região aqui de serra, como vocês estão vendo Uma região muito bonita A região aqui Do Raul Capitão, né? Todas essas terras ainda pertencem à família dele, pessoal São muitas terras E... Vocês estão vendo aí a igreja agora que eu falei Olha aí como é bonita Ela tá totalmente sem o telhado na frente, né? E tá aqui nas terras Aqui do... Na família do Raul Olha aí, pessoal, que interessante Parece que já não tem mais porta na frente Não tem mais janelas, né? Eu não sei se isso era bem uma porta ou uma janela Porque tá tão... Alto, né? Acho que são três portas altas Ela tá localizada, vocês veem aqui, no meio do nada, né? No topo da montanha, praticamente E não sei nem como é que era bem o acesso, né? Naquela época Eu acho que tinha alguma estrada melhor Porque a estrada que a gente enfrentou aí, pessoal Pra chegar aí, não foi fácil não Pra vocês terem uma ideia Tinha até... Motos aí, praticando... Motocross, né? Vocês vão ver aí no vídeo Quando a gente foi em direção à casa lá Duas motos passou por a gente aí fazendo... Esse esporte, né? A gente tá aqui dando um... Um entorno Ao redor aqui da igreja Pra vocês poderem conhecer ela 360 graus E conhecer ela por dentro Também, né? A gente fez aí um... Uma incursão Pra vocês verem o que que tem lá dentro Da igreja, né? Tava aí eu e a minha amiga Carla Ela tava fazendo aí algumas imagens Algumas fotos muito legais Ela também gosta de fazer hiperlapse E foi muito da hora Ok, turma? Aqui a gente dá pra ver que tem muito mato Não tem mais cadeira nenhuma aí dentro, né? Não tem praticamente mais nada Dá pra ver que são pedras antigas E... É triste ver uma igreja nessa situação, né? Mas é a realidade, né? Muitas igrejas a gente já vem reportando aqui no canal Que estão em situação parecida Então, pessoal É mais uma igreja De épocas antigas E que... Infelizmente Se encontra nesse estado Ok, pessoal Então, voltando lá A história do Raul Capitão É curioso aí O cacto aí em cima do telhado É... Ele também teve um problema de alcoolismo, né? Bebeu muito Aos 55 anos, né? Parece que ele bebia de tudo Tudo que era tipo de bebida diferente Então, ele também teve esse... Esse vício, né? Então, prejudicou ele aí com certeza A sua saúde, né? Teve muitas... Muitos fatos que envolveram O nosso amigo Raul Capitão, né? Um outro fato curioso também Foi que a fortuna do Raul Capitão Atraiu a atenção da revista Realidade Que era uma revista a nível nacional E chegou a fazer uma entrevista com ele E ele sentado em cima de sacos de dinheiro, hein? Olha aí a foto do Raul Capitão Sentado em cima dos sacos de dinheiro, né? Algumas pessoas diziam que era sacos de xelita, né? Então... Isso foi um fato curioso E ficou marcada essa foto aí na história E houve também mais um fato Que o amigo meu encontrou ele no final de sua vida Lá em Lages, né? Já tinha contraído o mal de Paxo E esse meu amigo foi junto com outro amigo Pra comprar um bode reprodutor com ele Vindo de Fernando Noronha Achei bem curioso Esse relato do meu amigo E vamos ver essa igreja por dentro Já tô curioso E ver o que tem lá dentro Pessoal, chegamos aqui Numa igreja No alto aqui da colina Foi bem difícil chegar aqui E... Não sei nem como a gente conseguiu chegar O caminho muito ruim A região aqui vem meio montanhosa E muito seca, né? O caminho tava muito ruim Vamos dar uma olhadinha nessa igreja por dentro Pra ver o que a gente vai ver por lá Três portas aqui na frente Altas, né? Seria, eu acho que Três janelas, não sei Que tá muito Tem aqui um parapente embaixo Aqui pra lateral tem um Uma porta ali Uma rachadura, não sei Tá contemporaneamente fechado no Google Esse aqui é Abandonado completamente Aí pessoal Olha como é antiga essa construção Pelo estilo aqui Usando pedra Dá pra ver Uma coisa bem antiga Que tem aqui Um altar aí na frente Muito mato aqui dentro Vou conhecer isso aqui de perto Curioso, hein? Isso aqui Eu nem sabia que existia isso aqui Eu tinha visto uma foto desse lugar Mas não sabia nem o que que era Dá pra ver que é uma igreja, né? Estilo colonial Isso aqui deve ser do século passado Do século XIX, né? Aí, pelos tiros das janelas Tudo Está bem difícil Fica esperto aqui Que tem muita casa de marimbondo Uma igreja aqui no alto da montanha, pessoal Aqui perto da mina Bonfim Perto de Caixar do Rio dos Ventos A gente é interessante, pessoal Uma curiosidade aqui do nosso Do nosso estado Ali é a mina Bonfim Que está parada A gente esteve lá Conversou com um porteiro só Ninguém entrou lá na propriedade E está parada Já faz três ou quatro anos Que a mineradora Já não explora mais aqui Essa região Região de Um pouco montanhosa Dá pra ver aí, né? Vamos procurar a casa do Do Raul Capitão Que até agora a gente não achou Aqui a casa dele Olha a igreja Que ficava aqui no alto da montanha Igreja aqui Beleza? Vamos sim embora Procurar a casa dele E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vi algumas fotos antes de chegar até o local, tinha visto pela internet, somente um vídeo. E não tinha ideia do local que ela estava inserida. Ela está relativamente aqui próximo à mina Bonfim, aqui na parte mais alta da serra. E realmente quando eu cheguei no local e vi a vista, eu fiquei maravilhado. Dá para ver que é uma casa simples, uma casa que só existe dois cômodos e uma parte inferior aqui. E eu achei que ela deveria servir somente para períodos curtos, né? Tipo um dia, um final de semana no máximo. Não vi aí cozinha, não vi nada disso. Ok, pessoal. Vamos dando um giro aqui ao redor dela. É uma casa curiosa. Dá para ver que tem uma outra também ao lado ali. Não sei se era a casa do caseiro ou o que deveria ser a ruína daquela outra. Mas está aí, pessoal, a casa que ele curtia aí, provavelmente os sinais de semana. E olha o visual que ele tinha aqui de cima, pessoal. Lá na frente, talvez dê para ver, não sei, a cidade lá de São Tomé. Ok, pessoal? Daí dava para ver onde eu estava no carro ali e conseguia ver a cidade de São Tomé. E a gente teve, nesse dia aí, com um amigo que nos guiou até lá. Nos orientou o caminho. Um morador local nos acompanhou. E parece que o pai dele até trabalhou aí com o Raul Capitão. E aqui a gente chega aqui no sobre o telhado da casa, né? Caixa d'água seca. O telhado está um pouquinho quebrado ali. É natural, né? Tantos anos aí parado, sem ninguém estar morando dentro, né? E é uma região aqui muito bonita no topo da serra. E parece que vai virar também área aí de eólica, né? Elas estão arrendando aí o topo das serras. Essa região toda aí de Caixada do Rio dos Ventos, né? Parece que vai ter aí um gerador eólico, né? Olha aí, pessoal. Então, é isso. Vamos ter a oportunidade de vê-la por dentro daqui a pouquinho. Eu realmente gostei demais de poder trazer essas imagens pra vocês aqui no canal. Pra vocês conhecerem essa propriedade aí que era do Raul Capitão. Mais uma de suas propriedades. Tem uma casa em Larges. Olha aí a foto da casa em Larges, pessoal. Que ele morava. Uma casa muito boa. E que... Tinha aí na cidade que ele residia, né? Vamos então conhecer, de fato, essa casa aí por dentro. Pra vocês verem como é que é, pessoal. Valeu? Vamos lá. Aí, turma. Chegamos aqui na casa do Raul Capitão. Onde passavam os finais de semana dele. Você conhece um canal chamado... Vamos conhecer aqui por dentro como é que é isso aqui agora. Tá na região bem bonita aqui do alto da montanha. Tão aqui com o urso branco. Uma região linda aqui. Muito bacana. Aí, turma. Aqui a parte de baixo da casa. Olha aqui como é que é aqui, ó. Tipo uma espécie de varanda aqui embaixo. Muita coisa escrita aqui nas paredes, né? Com certeza vândalos que já passaram por aqui. Já bastante tempo depois, né? Aí tá com um amigo aqui que nos guiou até aqui. Uma pessoa do local aqui. Olha lá, pessoal. A serra. Olha a vista que ele tinha aqui de cima, pessoal. Vamos olhar dentro que é o que interessa, né? A gente vai ver aqui como é que era... Ficava o rei da xelita, né? O camarada aqui ficou muito rico, né? Ficou muito sucesso. Jogando no norte. Tem muitas riquezas, né? E na terra dele encontraram muita xelita, né? Então daí... Sucesso, né? Olha aqui, pessoal. Olha a vista. Aqui de cima da casa. Cara, vem ver a vista aqui de cima. Não é à toa que ele construiu essa casa aqui pro final de semana, viu? Lindo, lindo, lindo. Que vista. Que vista incrível. Show. Tem muita coisa desenhada aqui. Cruz ali. Vândalos. Uma varanda. Aqui tem uma espécie de quarto. E, ó. Um chão de madeira aqui ainda, de taco de madeira, né? Janelas aqui da casa. Duas janelas. Mais aqui, acho que um banheiro. Mais um quarto aqui, ó. Um banheiro pequeno, né? Só pra curtir mesmo, final de semana. Aqui, ó. Só pra desopilar, né? Muito lindo, realmente, o local. Eu poderia dar os parabéns pra ele, hein? Se eu pudesse encontrar com ele. Rapaz, é a sua casa. Você construiu lá no alto da serra. Incrível. Meus parabéns pelo bom gosto. Muito lindo aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da casa de campo do Raul Capitão e sua história aí como rei da Xelita aqui no Rio Grande do Norte, né? Marcou época durante um bom tempo aqui no nosso estado. Fico feliz de trazer mais uma história curiosa pra vocês aqui no canal. E espero vê-los aí, novamente, na próxima sexta-feira, se Deus quiser, às 18 horas. Compartilhem, comentem e se inscrevam no canal, pessoal. Que ajuda demais a produzir novos conteúdos. Valeu, tchau, tchau.